Um Achat Achat Pessoas Enשים Enשים Eu Ani Ani Eu e tu Ani v'ata Ani v'at Nós os dois Snei-nu Snei-nu Ele Hu Hu Ele e ela Hu v'hi Hu v'hi Eles os dois Elas as duas Snei-hem Shtehem O homem Ha-ish Ha-ish A mulher Ha-ishah Ha-ishah A criança Ha-yeled Ha-yeled Uma família Mish-pah-ha 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 A minha família Ha-mish-pah-ha-sheli Mish-pah-ti Ha-mish-pah-ha-sheli Mish-pah-ti A minha família Está aqui Mish-pah-ha-sheli Kahn Mish-pah-sheli Kahn Eu Estou aqui Ani-kahn Ani-kahn Tu Estás aqui A-tah-kahn A-t-kahn Ele Está aqui E ela Está aqui Huk-kahn Ve-hi Kahn Huk-kahn Ve-hi-kahn Nós Estamos aqui Anah-nu-kahn Anah-nu-kahn Vocês Estão aqui Atem-kahn Aten-kahn Eles Estão todos Aqui Hem-kulam-kahn Hem-kulam-kahn 50 Languages Dois Cheim Cheim Família Mish-pah-ha Mish-pah-ha O avô Saba Saba A avó Savta Savta Ele E ela O Ve-hi O Ve-hi O pai Aba Aba A mãe Ima 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 Ele E ela O Ve-hi O Ve-hi O filho Haben Haben A filha Habat Habat Ele e ela O Ve-hi O Ve-hi O irmão A A A A A A A Irmã A Ahot A Ahot Ele E ela O Ve-hi O Ve-hi O tio Hadod 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 A tia Hadoda 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 Ele Ele e ela Ou Ve-hi Ou Ve-hi Nós somos uma família Anachnu Mishpaha Anachnu Mishpaha A família Não é pequena A Mishpaha Einena Ketana A Mishpaha Einena Ketana A família É grande A Mishpaha Gdola A Mishpaha Gdola Fifty Languages Três Salosh Salosh Conhecer Heikerut Heikerut Olá Shalom Bom dia Shalom Como estás? Má Nishmaha Má Nishmaha Você é da Europa? Atá Me Europa At Me Europa Você é da América? Atá Me América At Me América Você é da Ásia? Atá Me Ásia At Me Ásia Em que hotel É que viva?